Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem vindas a mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é de compras do mês de junho, estamos indo fazer nossas compras Eu espero que vocês gostem, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito E bora conferir esse vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Então a gente aproveitou Vamos lá conferir Vamos lá conferir Aí eu comprei 5kg de açúcar Porque tava precisando Eu não uso Comprei esse macarrão aqui de ave maria pra fazer sopa porque o tempo já tá frio Bem friozinho E aí eu comprei E aí eu comprei essa torrada integral e esse biscoito maria Não compramos outros biscoitos A gente sempre compra A gente sempre compra essas maioneses Aí eu resolvi comprar pra poder colocar Aí tem duas maioneses Aí tem duas maioneses aqui A gente tá usando menos leite Então a batata já foi mais barata Batata já foi mais barata essas assim congelada Mas agora tá difícil de achar Compramos esse yogurt aqui de sempre Tamanha família Um pacotinho desse aqui de 800 gramas de pão de queijo tradicional Mandioquinha congelada E aí a gente comprou carne também lá A gente comprou essa ponta do filé Ela tá bem bonita Saiu a R$21,90 Compramos essa aranha da alcatra Saiu R$23,68 Filé mignon suíno temperado Ele deu R$20,26 E lombo suíno temperado R$17,50 Olha que bonito Gente, a gente tá gostando bastante de comprar carne assim Linguiça calabresa Aqui tem essa margarina aqui pra fazer receitas Um requeijão Que aqui ainda tem um Linguiça de frango Tava vontade de comer de frango Filé de peito Compramos o quilo Aí aqui tem bacon Deu R$7,92 Tem mussarela Meu marido pegou E não viu que estava vencendo o dia 20 agora E aí eu vou ter que fazer alguma receita Alguma coisa com ele Pra poder não desperdiçar, né Mortadela e presunto A gente comprou um negocinho desse E mortadela também E aí de frutas e verduras A gente comprou chuchu Saiu a R$0,49 Cebola R$3,11 Mandioca R$0,84 Gente, a mandioca tava bem barata Tava R$0,99 o quilo Aí compramos limão O limão também tava bem barato Tava R$1,69 Ele saiu a R$1,40 Aí compramos banana prata E a mulher colocou errado aqui, ó Colocou a banana no nico Mas é a prata, tá? A prata tava R$1,99 o quilo Essa aqui tava R$1,69 Deu R$2,23 Compramos manga R$4,55 Manga sempre tá mais carinho, né Maçã foi R$1,61 Pepino R$0,86 Tomate R$1,68 Repolho R$0,56 Abobrinha R$0,55 Abobrinha R$0,55 Brócolis foi R$2,99 Mamão R$2,00 Laranja R$1,14 Mexerica R$1,15 E cenoura R$0,47 Vindo pra cá tem cebolinha Salsinha e couve Alface aqui em casa tem Eu comprei semana passada Uva e banana Esse pacote de banana aqui De R$2,00 Saiu por R$4,99 Vale a pena, viu Bem baratinho E aí de verdura foi isso E agora pra finalizar De produtos de limpeza Esse mês a gente precisou De comprar bastante coisa Aí a gente comprou Amaciante de 5 litros Da Baby Soft Sempre uso isso aqui Gosto bastante Comprei esse Tuf Aqui é lava roupas Concentrado Pra poder testar Ele é 3 litros Comprei álcool Porque o meu tá acabando Pra fazer as misturinhas Condicionador dessa Neutrox Não sei se é bom Mas eu só comprei Pra poder terminar Com os outros ali Desinfetante da Uau Que eu amo Eu sempre intercalo Entre lavanda e esse daqui E esse super globo aqui Que é cloroativo Gosto muito Comprei essa bucha De tomar banho Que a nossa tá precária Duas esponjas de aço Bombril Aqui é presto barba pra mim Aí comprei Aí comprei esse daqui É... Como é que chama, gente? Esponja Essa aqui é a que não risca Aí compramos esse... Essa partilha adesiva aqui Eleve 5x4 Comprei 4 pastas de dente Dessa Oral B E uma dessa Luminas White Aqui de carvão ativado Pra gente testar E aí foram isso As nossas compras Do mês de junho, gente O que vocês acharam? Vou mostrar pra vocês Aqui o valor total Que deu, tá? Essa é a nossa notinha Enorme do açaí Olha isso aqui, gente Enorme Ficou 86 itens E ficou no valor De 457 reais E 9 centavos Ó Esse foi o valor total Ou seja, a gente comprou Verdura, fruta, legumes Coisa de casa É... E também carne, né? A única coisa que a carne ficou faltando Foi carne muito Que a gente comprou direto no açougue Mas foram isso Nossas compras do mês Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Eu estou aparecendo aqui pouco Porque, gente, com essa quarentena A gente não tem quase nada pra fazer Aí eu vou gravar vídeo repetido E não fica legal Eu pelo menos não acho E aí eu prefiro ficar recuada aqui Tá bom? Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Super bem Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau